Imagine que aqui você tem o seu ambiente celular, envolto aqui por esse retângulo na cor azul. Aqui eu tenho a enzima ATPase e a enzima creatina quinase. Qual é a função da ATPase? É quebrar o ATP. Qual é a função da creatina quinase? Quebrar a creatina fosfato. A enzima ATPase vai lá e quebra esse ATP, quebra as ligações que existem entre os fosfatos inorgânicos. Uma vez que o ATP foi quebrado, um novo composto é formado, a adenosina difosfato. A ATPase vai voltar para o seu lugar. Essa energia que foi liberada a partir da quebra do ATP vai ser utilizada pela contração muscular. Só porque o corpo vai sentir que essa energia não vai ser suficiente para sucessivas contrações musculares. Uma vez que o ADP foi formado, a creatina quinase vai ser acionada para quebrar a creatina fosfato e liberar esse fosfato aqui para fazer uma ressíntese juntamente com o ADP, formando uma nova molécula de ATP. Enquanto essa energia aqui, ela é consumida. Repare, a energia vai sendo consumida, CK vai lá, quebra, libera o fosfato, cola no ADP. E o que vai acontecer? Essa creatina, ela vai lá para a mitocôndria para pegar outro fosfato e voltar para a célula para ser novamente utilizado. Enquanto a creatina livre faz isso, outras moléculas de creatina fosfato também são utilizadas para que esse ciclo continue. Porque isso, pessoal, é de uma forma muito rápida. Aqui a animação foi mais lenta para te explicar, mas isso acontece em poucos segundos. Quantos? Em média, 15 segundos. 10 a 15, 12 a 15. Alguns livros raros, mas trazem até 20 segundos. Mas na sua grande maioria, em torno de 15 segundos. Uma vez que o ATP foi ressintetizado e a creatina foi lá na mitocôndria, pegou mais um fosfato inorgânico e voltou a ser creatina fosfato, o processo continua. A ATPase vai lá, quebra o ATP, libera o fosfato inorgânico, forma-se o ADP, uma energia então é liberada. Vai acontecer, então, a utilização dessa energia para a contação muscular. A creatina quinase sente isso, vai lá, quebra a creatina fosfato, libera o fosfato inorgânico, cola no ADP, forma uma molécula de ATP e essa creatina vai lá e busca um outro grupamento fosfato para uma ressíntese dessa creatina fosfato. Música Música Música